Música Use cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja Oi galera, postei o Snapchat Printa se você me quer ver competir em 2017 E teve 450 prints até agora, com 4 mil visualizações Então é isso aí, ano que vem, mais pra agosto, acredito que é nóis nos palcos de novo Então mano, se você quer me ver competir em 2017, já deixa o like nesse vídeo Fala galera, esse dia aí foi sexta-feira O meu amigo aí Gabriel, do canal Fitness Flexivo, veio me visitar, a gente foi treinar E aqui eu queria mostrar um pouquinho do meu treino de peito, como é que tá sendo pra vocês Desde a minha lesão, né, desde a minha tendinite aí, no ombro esquerdo Então eu tô me concentrando muito em começar sempre com um bom aquecimento de manguito que vocês estão vendo Rotação externa, depois eu faço a rotação interna, né, umas 15 repetições cada lado Às vezes eu faço duas, três séries E faço outros movimentos também, pra flexibilidade e mobilidade do ombro Comecei a importar um pouco mais com isso Já fazia sempre, mas agora eu passo mais tempo fazendo esse tipo de coisa, né Pro fortalecimento aí do manguito, que é uma coisa muito importante Eu também faço muito esse movimento pra soltar bem o ombro ali, né Naquela junta glenorumeral, deixar bem ali móvel essa parte pra começar os exercícios E outra coisa que eu gosto de fazer é esse alongamento aí de peitoral, né Então eu deixo ali alongando e eu faço uma rotação, né, pro outro lado ali, soltando o ar E aí quando eu puxo o ar de novo eu volto um pouquinho E aí na hora do alongamento eu solto o ar devagarzinho Bom, as coisas que acabam incomodando mais o meu ombro E que colocam mais estresse sobre o ombro durante esse exercício de peitos É quando você faz rotação interna com o ombro, né E acaba diminuindo o espaço intraarticular ali Então nesse exercício eu tenho rotação externa dos braços E tô levantando eles assim, dessa maneira Eu nem sei o nome desse exercício na verdade Um exercício que eu consigo sentir uma boa contração do peitoral Sem nenhuma desconforto, irritação aí no meu ombro E eu tô fazendo bastante dele, né Umas 5 séries aí de 10 a 15 repetições Bem devagar e concentrado Esse próximo exercício é o supino inverso, né Eu já mostrei pra vocês como fazer na barra Eu até prefiro que vocês comecem fazendo no smith Porque a pegada é uma pegada bem perigosa Se o peso cair pode ficar no seu pescoço, principalmente com a barra Mas eu acabei me deixando mais confortável, né Me adaptando mais com os halteres, tá Porque eu ainda não preciso deixar meu pulso totalmente rotacionado Ficar mais confortável pra mim E eu consigo concentrar mais no movimento Aí é pouco peso, é 24kg só que eu tô fazendo Tentando concentrar também bem aí na contração do músculo Esse próximo exercício aí é o crucifixo, né No banco levemente inclinado Faço a saltação ali no topo Onde eu consigo achar, né Ter uma contração um pouquinho maior do músculo Esse exercício, eu sinto que ele trabalha bem o meu peitoral Eu tô colocando ele por causa disso Porque às vezes eu ainda sinto incomodozinho, né Esse dia eu não senti nada durante o crucifixo Faço também bem concentrado E aí eu fiz um superset, né Tentei fazer um superset com a flexão Que fica muito interessante Só que a flexão eu tenho que tomar muito cuidado Porque é como se fosse um supino, né Então eu tenho que posicionar muito bem minhas mãos O cotovelo, etc Só que esse dia eu parei depois da primeira série Porque eu achei que se eu continuasse Podia sentir algum desconforto ali no ombro Então aí saiu o treino de peito E no tríceps eu tô fazendo oclusão Porque eu não quero colocar muitas cargas também Pra que isso não vá pro ombro Porque às vezes você começa a roubar um pouco Com carga mais alta Ou usando outros músculos estabilizadores E colocando o seu corpo numa posição Que pode aí piorar a minha situação Então eu tô fazendo bastante oclusão Pra fadigar bem o músculo já de cara Depois eu faço exercícios um pouco mais leves Com o músculo já pré-fadigado, vamos dizer assim E é isso aí mais ou menos do treino Fala galera, antes de começar esse vídeo Eu só queria falar que eu tô com o tico no olho, tá? Eu sei que é um pouco chato Faz um tempo já E eu vou tentar parar Eu acho que é vista cansada, eu não sei Desculpa se te incomodou durante o vídeo Se vai te incomodar Mas eu prometo que eu vou tentar parar com esse negócio É meio chato mesmo Aí galera, hoje é sexta-feira Esse meu amigo aqui Eu tô gravando, batendo os macros Eu mostrei ele, mas eu vou mostrar de novo pro diário aqui É o Gabriel Ele tem um canal no YouTube Fitness Flexível Eu acompanho desde que ele tem uns mil inscritos Ele tem 10 mil agora Eu ajudei ele, abateu os 5 mil também E eu curto pra caramba o canal dele também Gente boa Minha panqueca é melhor que a do Caes Ah, tá bom E ele faz várias, não, mas é verdade Ele faz várias visitas bem legais de dieta flexível É um canal de dieta flexível E veio aí Santa Catarina me visitar A gente acabou de treinar junto Treinar, né? Porque meu ombro tá meio bosta Mas o maluco pegou aí 40 no supino de cada lado Mandou 8 repetição Que é, você é maluco E é isso aí, velho Gente boa E dá uma conferida no canal dele Eu vou deixar o link na descrição aí Ele tem umas ideias bem legais E também passa informação boa E receita boa, né? É isso aí, comida Vocês sabem que comida E ele ajuda eu também muito no No Instagram da dieta flexível Isso aí E é nóis Aquelas comidinhas gostosas que aparecem lá Papai aqui fez Mas é isso, velho Assistindo Pumping Iron Do filme do Arnold com a Holly aqui Mostrando pra ela Ela não queria ver Mas eu assisti o da Harry Potter com ela Ela falou Ah não, vou ver Vai, vou ver com você Aí tô mostrando O nosso clássico Depois eu falo Se ela gostou ou não Então, o que você pensou do Arnold? Como minha opinião real de ele? Sim, você pode dizer Você pode dizer Você pode dizer Ele parece Ele parece Tanto um maluco Ok Ela viu o vídeo aí Do Pumping Iron E no vídeo, né? No filme O Arnold é mais arrogante Eles vão me separar Por dizer isso Você é um maluco Você é um maluco Todo idoliza o Arnold Mas ele parece Ser um maluco Ele poderia ter sido mais rapido Sim, mas isso é o que eu estava dizendo Eles criaram isso Para o filme Então o público general Agradecer Se alguém fizer um filme sobre mim Eu não gostaria de criar Me como um vilão Sim, então E aí no filme Eles fazem isso Tipo, a galera acha Que o Arnold Era o maior macanheiro E tal Mas eu vi o making of Do filme e tudo mais E eles sempre criaram Esse drama O cara pegar a camisa Do outro e tal Para dar drama Para dar uma coisa Que a pessoa gosta De ver o filme E queira ver Porque não é todo mundo Que quer ver fisiculturismo Então eles criaram Uma historinha assim O cara mais arrogante O cara mais O Louie Que é um pouco mais humilde Mais quietão E agora eu estava mostrando A comida mais familiar Aqui do Mercadão Acho que é bem legal Bem interessante Para ela conhecer Ela terminou com a comida árabe Esse aqui é um micro-restaurante árabe E... Acho que é isso aí Mostrar pra ela Depois comer um japonês Já noite Primeira vez que eu vou lá Registrando japonês Final de semana em São Paulo Antes dela ir embora Porque ela ir embora na terça Ela já sabe ler menu em português E... É isso aí Muita gente também Aí eu não quero ficar tirando a câmera ali No meio da montanha em São Paulo Eu só tiro aqui Então Isso aí Isso aí Bastão de abacalhau A Rolly pegou um de queijo Porque ela não é muito Não passa muito de peixe Assim Primeiro o pastel dela Cheio de mamãe Aí estamos comprando Especiarias Para a Rolly levar para a mãe dela Temperos brasileiros Meu pai comprou umas coisinhas também Chá verde Essas paradas Bem legal aqui, cara Bem interessante Muitos chefes, né Tipo o Alex Atala Vem aqui para comprar Comida por restaurante deles e tal Todas as frutas secas Tem até morango Nunca tinha visto morango Assim Abacaxi Da banana Pasta O Alex comprou uma garrafa inteira De cachaça O que você tem que dizer Para todos os seus seguidores É legal aqui Que olham você como um exército Não é bom Não é para você, certo? Sim Aí, mano Muito bom, velho Peguei uma banana pasta ali Ponte de fibras Estamos aqui comendo no árabe agora E a Rolly está completamente perdida É muita gente Muito barulho E muita comida que ela não conhece Aí, agora eu vou comer Experimentar carne Quibe cru Carne crua Com folha de menta e cebola Com azeite Você mistura Aí coloca na torrada e come Nunca comi Sempre que experimentar Dá um pouco de medo, né Por ser cru Eu já tive intoxicação alimentar Com coisa cru Mas Vou experimentar pela primeira vez aqui A Rolly Essa daqui Ela falou Não Essa daqui é o meu limite Coisas cruas É o limite Eu prefiro pão sírio Carneiro O Rolly vai experimentar Com arroz Bate as proteínas logo, né Aí, galera Trouxe a Rolly aqui No beco do Batman É o que chamou esse lugar aqui Tem vários grafites Nas paredes E pá Diferentão Na Vila Madalena, né A gente parou Num lugarzinho Que tem música ao vivo E tal Bem daorinha Aí, ó Bem bonito Achei mansão do Batman, velho Se liga, mano Você sabe o Batman, mano, né Ok, bom Aí, galera Esse daqui é o Pinto do Mar Tá vendo Pênis Pênis marinho Você gostou do... O... O... Pênis 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 É o meu favorito Ok, legal O mundo é o seu canvass A vida é o que você faz Oh, meu Deus Eu sou tão filósofo Não, você não Aí, chegamos finalmente No restaurante japonês Eu vou pedir pra Holly Um... Todo mundo vai pedir rodízio E aí, ela vai experimentar o que vier no rodízio dos cursos Porque eu acho que não vale a pena pedir um rodízio pra ela Porque eu acho que ela não vai comer quase nada Sushi, sashimi, essas coisas Então... Vamos ver Se ela passa no teste O que você pediu? Galera, a iluminação aqui tá ruim Acabei sentando de frente pra luz Mas depois... Depois eu falo se ela gostou, como é que foi Qualquer coisa eu amo mais um pouquinho do que vier Quando vier a soba dela e tudo mais Agora ela vai experimentar com salmão Com camarão frito no meio E a couve frita Então é mais de boa também Só o salmão que é cru É só o salmão Eu vou pensar nisso A gente vai pensar nisso Será que eu quero pensar nisso? É um problema Não vai dar não Eu vou pensar nisso Eu vou pensar nisso E aí também pedi o meu temaki, sem arroz e atum, mais de boa. É isso aí, mano. Ela experimentou umas coisinhas fritas e tal, aquele ali com salmão. Gostou do salmão cru, né, com camarão e o cream cheese. Mas, é isso aí. Depois eu falo se ela passou no teste. Mais cinco minutos pra ela se desistir e pegar um colástico, porque ela tá meia hora pra comer um camarão. É tudo bem, você vai entender, a gente vai acreditar em você. Ai, meu pai pediu ali e deixou do ladinho, só se ela precisar. Vamos ver quanto tempo tem para ela pegar. Olha isso. Tem caro e brocoli. Tchau. Eu falei pra ela que tudo isso aqui era só a entrada, que a Zé vai trazer o sushi e sashimi e ela ficou como assim, mano. Ela experimentou uma coisa com salmão cruz, ela gostou. Não, acho uma maravilha, gostou, né. Também não achou ruim. Mas tá falando que tem muita comida pra comer ainda. Então ela não quer se comer. Oi, o que é? Tem mais de cinco minutos e eu ainda vou usar isso. É verdade. Mas você não... Você não... Eu não comi um monte. Eu tive muito tempo. Olha isso. É verdade, é verdade. Eu não sei sobre isso. Eu sei. Eu sei. Do you like a real Japanese slurp? Falei pra ela que... Eu... Falei pra ela que ela tem que comer pelo menos um pedaço de salmão cruz só. Sem outras coisas. Ela falou a metade, vai. Falei, tá bom. I'm gonna put some soy sauce, ok? That's all you need. Let's try it. Ok, ok. You're shaking. I'm being honest. Uhum. It was not bad. Oh. Ok. Fala, galera. Segunda-feira é o último dia de dar role aqui. Ela vai embora amanhã. Acabei de chegar do treino. Treino de perna. Segunda-feira, né? É... Ultimamente eu não tô com fome, velho. Eu tô comendo pouco, sabe? É... E também com essas viagens e tudo mais. E com o ombro meio zoado. Eu não tava treinando tão bem. Fazendo dieta tão bem, né? É... O meu próximo treino hoje foi o Oxymaze mesmo. Que é um carboidrato complexo em pó. Com o whey isolado. Porque eu não tava com fome nenhuma de comer nada. Quando eu cheguei no treino. E... Mas agora eu vou... Eu falei como treinador. Vou voltar a ser consistente com os macros. Todo dia. Certinho, bonitinho. Como antes. É... E... Com os treinos também. Então essa semana eu vou treinar pesado. Normal. Do meu jeito. E aí semana que vem ele vai me dar um programa de treino novo. Pra gente começar, né? É... Daí eu mostro pra vocês qualquer coisa. E... Eu vou... E... E vamos... Vou agora voltar a ganhar peso, né? Eu comecei aquele mini cutting com 88, 87 quilos. Agora eu tô com 81. É... E agora eu vou começar a subir de novo. Eu tava um pouco desanimado por causa de... De não conseguir treinar tão bem como eu treinava antes, né? É... Você treina pesado, pá, pá. É um jeito que eu amava treinar. Aquela atmosfera da academia. Agora... O tempo tá um pouco mais curto. E... Eu não tô conseguindo fazer supino como eu gostava, né? É... A atmosfera da academia aqui também é diferente da aula da faculdade. Então deu uma desanimada, assim, tipo... É... Amo o fisiculturismo. Continuo treinando, mas... Deu uma desanimada no sentido de, pô... Eu era uma máquina, né? Agora parece que eu não sou mais. Mas de pouco a pouco a gente volta lá. Tranquilo. Voltar... Melhorar o shape. É... E tudo tranquilo, com paciência, né, velho? Natural. Tá ligado? Tem que ter paciência. Não tem jeito. É um dia de cada vez. Mas é isso aí. É... E... Ficar com saudade da rola. Hoje eu acho que eu vou levar pra ver o pôr do sol. Mas agora também vou voltar a postar vídeo aí com tudo. Sobre os treinos e tudo mais. Que eu sei que vocês devem tá... Tá... Cansado já de ver. Meu diário de férias, né? Mas é isso aí. Aí, galera. Tô aqui no meu condomínio mesmo. O sol tá se pondo ali. Tem esse picozinho aqui que dá pra ver mais ou menos. É... Eu ia levar a rola na... Pedreira Alpinas. Lá em Balinho do Sul. Eu até coloco uma foto aí. Porque lá é muito bonito filmar vez pra ver o pôr do sol. Bem legal. E o último dia dela aqui eu queria fazer isso. Mas não ia dar tempo de chegar lá. Que é mais ou menos uns 25... Meia hora. É... 25 minutos e meia hora daqui. E a gente... Fui pegar minha mãe, né? Do trabalho. Pra eu pegar o carro e ir lá. E já era muito tarde. Era 5 e 10. E a gente viu na... Na previsão tempo que o sol ia se pôr a 5 e 37. Hoje. E... Então não ia dar tempo. Eu não queria gastar viagem até lá e chegar lá e tá escuro já. Mas aí eu parei aqui no meu condomínio mesmo. Bem bonito até. E é isso aí, feroz. É... Essa vivência de 30 dias foi bem vivida. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Vimos aqui no açaí na fruta mais uma vez. Se despedir do açaí que a Holly amou. Banana kiwi, doce de leite que ela adora também agora. E o açaí eu pedi uma tapioca. Tapburger. Tapioca de hambúrguer de patinho. Tô esperando. Ela falou que não vai esperar. Olha que mal educada. Brincadeira. Ela tá com fome, coitada. É, fellas. Vocês não vão mais ver a Holly. Deve tá cansado vocês também, né? Mas é isso aí, mano. Tô com fome também. Só também aquele shake no pós-treino. São... 6,8 já. E é isso aí. Aí, galera. Chegou aí. Tem queijo cottage, vinagrete, patinho e a tapioca. Vou ver se é bom. Parece que é bom. O Carlão come aqui essas paradas, eu acho. Não é isso. Hambúrguer de patinho. Dá pra comer com a mão essa parada, velho? Pior que dá. Mas eu vou cortar. Aí, galera. Essa daqui é minha planilha de pesagens. Então, vocês podem ver que... Aqui, ó. Tudo que tá em branco é os dias que eu não pesei. Porque eu tava em viagem e tal, né? E eu prefiro pesar sempre na minha balança no mesmo horário de manhã em jejum. Umas 9 horas da manhã. Então, faz tempo que eu não peso. Mas se vocês forem ver, a diferença de peso é muito pouca. Isso aqui tá em libras, tá? É... Que... Aqui é 79,2. Semana passada deu 81,3. E... E hoje aí deu... E hoje aqui, ó. 178,6. Que foi 81 cravado. Né? Não, peraí. Ixi, acho que eu botei coisa errada aqui. Vocês querem saber. Porque hoje não é. Tá certo. Hoje é terça. Tô achando que hoje é quinta, sei lá. E aqui, ó. É a média semanal, tá? É como eu falei pra vocês. Galera, o que conta é a média semanal. Não do dia pro outro. Porque se você reter água... É... Se você comer mais tarde um dia, como é tipo a meia-noite, em vez de terminar a última refeição, sei lá, às 10. É... Depende quanto de sal, de água você ingerou no dia passado. Tudo isso pode... Pode, né... É... É... Influenciar nessa pesagem. Então, o que importa é a média semanal. E aqui depois você vê a diferença da semana. Quantos quilos ou libras aqui, né? Você perdeu ou ganhou. De semana pra semana. E a... Aqui é a média das últimas três semanas. É... E aqui meu treinador coloca mudanças feitas, né? Então, tudo que tá... Quadradinho que tá nessa cor, é o dia que ele mudou os macros. Tá? E vocês veem que a gente não fez nenhuma mudança nos macros até agora. É... É... E agora vamos voltar a ganhar peso, né? É... Então, meus macros estão 320. Então, mesmo de tempo de macro, né? Porque eu comecei o cutting com 320 de carbo. Mas eu falei pro meu coach, ó... Eu tava batendo de 200 a 300 gramas de macro, né? De carbo. Não tava muito consistente. Então, ele falou... Então, volta pra 320. Consistente. Agora tudo bonitinho. E vamos ver o que vai acontecer com o seu peso. E aí depois a gente faz mudanças. É... Então, voltando agora. Firme forte. É... Faz muito tempo que isso daqui aconteceu. Foi lá em Findlay. Lá em Ohio. Peraí que não tá focando, mano. Deixa eu focar aqui. Aí, ó. Nojento, né? Caiu a unha. Bateu uma linha de 20 quilos. Tava rolando aquelas grandes borrachas de lá. Aí bateu num banco assim. Espremei o meu dedo. Eu queria mostrar pra vocês que aqui o livro do Andy. Eu lembro que... Eu falei pra vocês que eu tava traduzindo um livro... Do amigo do Eric Helmes, né? Do time de coach. Que é esse daqui. The Last Shred. Né? E aqui é o em português. Eu ajudei na tradução. O vídeo tá... O livro tá pronto, tá? É... E depois eu vou explicar direitinho pra vocês. Onde vocês podem comprar e tudo mais. Porque vai sair em português. E explicar o que é o livro. Né? Do que que ele fala. Beleza? É... É... Então fiquem ligados. Tamo junto. E agora voltando com tudo aí. Pra rotina de... De atleta, né? Bater os macros. Treinar. Semana que vem acho que chega meu... Meu treino novo do meu treinador. E eu mostro pra vocês. Tudo bonitinho. Beleza? É... E é isso aí. Tem muito vídeo pra gravar hoje à noite. Depois que a Holly for embora. Porque eu tô atrasado em uns vídeos. Mas é nóis galera. Tamo junto. Say bye. Tchau. Bye galera. A Holly tá se despedindo aqui. Indo embora. Já chorei já. Chorei mesmo mano. E é isso aí. Vou ficar com saudade dela. Três semanas e meia. E aí eu vejo ela de novo. Bye. Love you. Que triste. Bye.